Vamos pegar as nossas Bíblias, quem já pegou, já está aberta, é o livro de Jonas, capítulo 1, vamos ler ele inteiro, tá? Hoje nós vamos estudar todo o capítulo 1 de Jonas, diz assim a palavra de Deus Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai a grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir, diga fugir, da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, um forte vento E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente Verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio e disse, o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é tua? De onde vens? Com a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9, ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia, diga, fugia Da presença do Senhor, porque ele o havia declarado Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso Versículo 12, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa Vou sobrever esta grande tempestade Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faz cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas e lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos Versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe Para que tragasse a Jonas E este Jonas, esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe Com sua Bíblia em mãos, ou com seu celular, diga assim Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer O que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus A minha mente está aberta O meu coração receptivo Eu estou pronto para receber a boa semente Eu nunca mais serei o mesmo Eu nunca mais serei o mesmo Em nome de Jesus Amém Qual o tema da mensagem? Jonas, o profeta, fujão Jonas, o profeta, fujão Bom, vamos conhecer mais sobre esse personagem bíblico Tão conhecido das crianças, né? Mas que tem lindas histórias aí para nós Quem era Jonas? Vamos começar aí Quem era Jonas? Versículo 1 Confere na sua Bíblia o versículo 1 Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Bom, pessoal O nome Jonas Se você quiser dar nome a um filho Jonas Significa Pomba Diga pomba Uma pomba Mas Jonas Ele não parece ser uma pomba Ele parece mais um gavião Ele é um homem agitado A pomba Ela é símbolo da paz Do Espírito Santo Até mesmo Lá no Evangelho Mas O Jonas Ele não está muito Como pomba Jonas Ele é um homem em guerra com Deus Ele está aflito Está havendo uma crise Com Deus De vocação Ele tem que pregar Salvação Mas ele não quer Pregar a salvação E sim destruição Jonas Tem um temperamento Assim Emburrado Descompassado Ele Em vez de ser Uma pomba Ele está Mais sendo Uma tormenta O pai dele Aparece o nome do pai dele Também no versículo 1 Filho de quem? Amitai Cujo nome Significa Interessante que na Bíblia Pessoal Os nomes Têm um significado Por isso sim Eu na minha opinião Tá pessoal Se você quiser dar nome Bonito Você dá Mas procura ver o significado Não só a beleza do nome O significado A Bíblia Ela valoriza muito O significado De um nome Amitai Significa Verdade Verdade Provavelmente Jonas Tinha uma família Temente a Deus Provavelmente ele cresceu Num lar Onde tinha instrução Onde ele tinha Exemplo Possivelmente O seu pai Também era um homem De Deus Era um homem consagrado Recebeu essa influência O que mais O que mais sobre Jonas Jonas vivia Numa região Chamada Uma vila Chamada Gat-Efer Ficava a poucos quilômetros De Nazaré E ele Foi contemporâneo De profeta Amós E o profeta Oséias Também está lá na Bíblia Esses dois profetas Amós E Oséias Não sei se todos Já leram aqui Toda a Bíblia Ou o livro de Jonas Mas o livro de Jonas Ele é diferente Por isso que ele é tão atrativo Porque o livro de Jonas Não é assim Os profetas Eles denunciavam O pecado Eles profetizavam Assim Eles tinham a voz profética De denúncia Naqueles dias Jeremias Isaías Amós Obadias Abacuque Eles denunciavam Algumas coisas Mas Jonas é diferente Porque Jonas é a história Da vida dele E é muito bonito Por causa disso Por isso que é uma das histórias Mais fascinantes da Bíblia Que as crianças conhecem Quando se fala para uma criança Assim Ah, quem é Jonas? Ah, é do homem Que foi engolido pela baleia Então, o Jonas O livro de Jonas É mais uma narrativa Da experiência dele Com Deus Do que a própria Da própria denúncia Do que Deus está dizendo Para os seus dias Ele é uma A história Da vida dele Interessante dizer Que Jesus Cristo Citou A vida O Jonas Ele citou lá em Mateus Não precisa abrir agora Mateus capítulo 12 Ele disse assim Jesus Cristo Assim como uma geração Uma geração má E adúltera Pede um sinal Mas nenhum sinal Será dado Senão o do profeta Jonas Porque assim como Jonas Esteve três dias E três noites No ventre do grande peixe Assim o filho do homem Ele, Jesus Estará três dias E três noites No coração da terra Ele está falando Da sua morte E sua ressurreição Então o próprio Jesus Citou O próprio Personagem Jonas O profeta Jonas Vamos lá Continuando Versículo 2 Vamos ver aí no versículo 2 Qual que era a missão Que Jonas tinha Veja Vamos ler juntos aí Acompanha aí na sua Bíblia Deus disse assim pra ele Vamos ler juntos Diz ponte Vai a grande cidade Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia Subiu Até mim Né Deus Dá uma tarefa Pra Jonas Uma comissão Uma missão Né O profeta Jonas Recebe a missão De ir até a cidade Nínive Porque a maldade Diz a Bíblia A sua maldade Subiu até mim Fica imaginando você Que nasceu aí Em Rondonópolis Mora aqui em Rondonópolis Ou uma cidade até menor Que Rondonópolis Né Não vou falar Jusimeira Senão tem gente aqui Que vai ficar bravo comigo Né Então não vou falar Hoje o Toninho citou Já uma cidade que não tem shopping Eu lembrei de Jusimeira Mas não vou falar Porque senão Os Jusimeiras Vai ficar Os Jusimeiren E você vai ficar bravo comigo Né Como eu já recebi uma bronca Esses dias depois do culto Aqui eu falei de Jusimeira Mas imagine que nós aqui Do interior do Mato Grosso Deus manda uma missão pra gente Vai em São Paulo E prega contra São Paulo Mas meu Deus São Paulo Meu Deus Tanta gente É metrô É ônibus É aquela multidão De gente passando Eu sou tão pequeno Senhor Jesus Não tem uma outra cidade Aqui mais perto Pra mim falar da tua palavra É mais ou menos assim Nínive Ela é chamada De grande cidade Né Veja aí Eu quero mostrar pra vocês Capítulo 1 Versículo 2 Né Capítulo 1 Versículo 2 Olha o que diz aí Vai o que? A grande cidade de Nínive Olha o capítulo 3 Versículo 2 Disponte Vai o que? A grande Capítulo 3 Versículo 2 Estão acompanhando aí? Vai a grande cidade de Nínive Capítulo 4 Versículo 11 O que que diz aí? E não hei de ter compaixão Da qual? Da grande cidade Aparece três vezes Essa frase A grande cidade de Nínive Então Jonas Fica acuado Poxa É uma cidade grande Perversa Violenta Rendida ao pecado Porque gente Quanto mais gente Maior é a Babilônia Essa é a grande verdade Parece que a coisa O pecado chama A multidão se aglomera O trem ferve Né É interessante Esse movimento Do mal mesmo Né Essas grandes cidades As maiores capitais São onde acontecem Os maiores movimentos Carnaval Marcha Né E assim vai Então A gente Não é fácil Né Essa reunião Pro mal Dessas grandes cidades Aí É Do mundo Especificamente Vamos dizer até no Brasil Mas Jonas tem essa missão Ele tinha que ir Até essa grande cidade E o que que ele vai fazer? Versículo 3 Vamos ver lá Versículo 3 O que que diz aí? Vamos ler juntos? Jonas se dispôs Mas para fugir Da presença do Senhor Para Tarsis E tendo descido a Jope Achou um navio Que ia para Tarsis Pagou por a sua passagem Embarcou nele Para ir com eles Para Tarsis Para longe Da presença Do Senhor Gente Não importa o motivo Mas sempre que a gente foge Da presença de Deus Isso é ruim Cada um tem seus motivos Para fugir Da vontade de Deus Mas sempre É ruim o motivo Né? Jonas Fugiu Por motivos deles Eu vou falar mais alguns Além da grande cidade de Nio Eu vou falar mais Mas ele fugiu Tem uma história Eu quero contar para vocês De um amigo meu Ele era pastor Aqui do nosso presbitério Pastor Claudio San Não está aqui mais Está Hoje ele está Na Holanda Com a sua esposa Que faz doutorado Lá aparece Enfim Esse pastor Ele conta a história Sempre quando ele conta Essa história Eu lembro de Jonas Ele Estava em dúvida No processo De ser pastor Ou não ser Aquela situação De se entregar a Deus Para a missão Que Deus tinha na vida dele E ele conta Que ele foi numa igreja E chegou na igreja Ele sentiu Que a mensagem Era para ele Tipo que Deus Estivesse falando com ele Naquela culto Não Eu vou sair daqui Ele contou isso A gente Ele saiu daquela igreja Ele foi em outra igreja Mesmo à noite Domingo à noite Chegou na outra igreja A hora que ele entrou Na igreja Ele falou assim Mas meu Deus Esse pastor está falando comigo Parece que a mensagem É para mim Falando a questão De chamado De fuga Sem sentido Ele Não, não é possível Daí ele foi embora Chegou na casa De um amigo Ele falou Eu vou passar aí Está em casa Já estou em casa Vou passar aí E ele chegou na casa De um amigo E o amigo disse para ele Cara, estou assistindo aqui Uma Era fita cassete ainda Estou assistindo aqui Uma fita cassete Do profeta Jonas Aí ele falou assim Ah não, cara Você está com brincadeira Com a minha cara Isso é um testemunho dele Tá, gente Então É difícil Quando a gente Quer fugir De Deus Quer fugir Tem uma história Que tem até no Youtube Eu até baixei o vídeo Mas esqueci de trazer Hoje à tarde Eu acabei de lembrar Que eu esqueci Lá em casa Esse vídeo Mas é uma história Que é contada o seguinte É uma mulher Que está no congresso De mulheres Ela está contando Um testemunho E é interessante O testemunho Ela diz que Um pastor Estava cansado Do ministério E ela se conhece Pastor Mora em São Paulo Estava cansado Do ministério Cansado Da Da dificuldade De servir ao Senhor Numa igreja Enfim E ele diz assim Não, hoje eu vou Vou sair Vou a uma balada Uma boate Eu quero Quero fugir de Deus Fazer o que é errado E ele vai Para uma balada Bem longe da sua casa Sai à noite Vai E diz que Ele chega na balada Ele começa Ele vê uma moça Assim Ele acha bonita A moça Ele começa a dizer assim Vai chamar a moça Pss Daí a moça fala Eu? Ele fala Pss E a moça vem E quando a moça vem Ela fala Ô meu pastor Você vem me visitar Você vem me buscar Aqui na boate Mas meu pastor A menina começou a chorar Mas pastor Como que você se preocupa Com suas ovelhas Aí ele fala assim Puxa Até para fugir de Deus É difícil É história Não conheço a pessoa Mas que é contada Por outra pessoa Pode ser verdade Enfim Cada um tem as suas experiências Com Deus Quando a gente quer Fugir de Deus Parece que começam As coisas Desandarem Na nossa vida Quem já viveu Esse sentimento De estar vivendo O pecado Estar vivendo longe De Deus E parece que a coisa Não vai Não flui A vida não flui Ela trava E assim É a nossa fuga Jonas está fugindo Só que Jonas Ele se esquece Às vezes que a gente Foge de Deus A gente se esquece também Do Salmo 139 Que o Salmo 139 Fala assim Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando me assento E quando me levanto De longe Espenetras O meu pensamento Lá na frente Ele fala assim Para onde eu Fugirei Da tua face Salmo 139 Para onde eu Fugirei Impossível Fugir de Deus O que Jonas Tenta fazer Gente É exatamente Ir para o lugar Mais longe Eu estou Você que está passando aí Gilson? Olha o mapa lá Gente É Aqui É Jope A cidade centralizada Veja que Nínive E Tarsis São cidades Totalmente opostas Dentro do mapa Se você ler Na sua Bíblia Você vai ver Que Jonas Se dispôs Para fugir E ir para Tarsis Deus manda Ele está em Jope Deus manda ele Ir para Nínive Mas ele vai para Tarsis Ou seja Ele está totalmente Na contramão Da vontade de Deus Ele está totalmente Ao contrário Do que Deus Mandou ele fazer Tarsis Tarsis Veja o mapa Veja o mapa A viagem A viagem A viagem Esta viagem durava Na época Facilidades para fugir de Deus, né? Interessante, olha o versículo 3 aí da sua Bíblia Que quando ele chega para embarcar O navio está lá, esperando ele, né? Veja o versículo 3 Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor Para Tars, tendo descido da Jope Achou um navio, né? Ele achou um navio que ia para Tars Pagou a passagem e embarcou nele Gente Quando ele Quando você quer fugir de Deus Existem sempre aqueles amigos que estendem a mão para você Aqueles amigos falsos, né? O que eu estou dizendo é o seguinte É o que Billy Graham expressou aqui nessa frase Olha aqui, ó Vamos ler essa frase de Billy Graham Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus O diabo tem sempre um barco pronto Essa frase aqui é interessante Doutor Billy Graham Sempre que você quiser fugir, gente Da presença de Deus O diabo vai oferecer um barco Amigos de boteco Amigos de prostituição Falsos conselhos Falsos amigos Sempre vai ter Falsos caminhos Pessoas que vão dizer Não, é isso mesmo Né? Divorcia É isso mesmo Mulher tem que Mulher chata Tem que Tem que deixar ela mesmo E mandar embora Você sempre vai receber esse tipo de conselho Né? Sempre vai receber Né? Então Não vai faltar Pessoas para te incentivar A fazer o que é errado Né? O diabo Vai sempre oferecer Os caminhos A tentação, né? Um usuário de droga Por exemplo Sempre vai ter A tentação Ele nunca vai estar livre Daquela tentação Sempre vai ter alguém Que vai oferecer Então O diabo Ele é assim Ele está sempre Nos assediando As suas ciladas, né? E Jonas não foi diferente Ele Ele encontrou Um navio À sua disposição Eu quero falar um pouquinho mais Aqui do problema De Jonas com Nínive Qual era o problema De Jonas com Nínive Além Eu penso De ser uma grande Cidade Para Jonas Também Era um povo Inimigo Do seu povo Povo hebreu Ele pensava assim Poxa Eu vou lá Vou pregar Para os ninivitas Eles vão se converter Porque Deus É maravilhoso E o que aconteceu? Aquele povo vai vir E vai matar a gente Havia um histórico aí De brigas Assassinatos E assim Jonas Conhecendo o amor De Deus Pela humanidade Ia perdoar Aquelas pessoas E Jonas não queria Jonas não queria Que os ninivitas Fossem perdoados Não, queria o castigo deles Porque tinha um passado Porque tinha um passado De guerra De ódio Como hoje lá Por exemplo Lá ainda Na região lá De Israel Tantas brigas Lá entre os povos Eles não querem Consertar Há muito É um histórico De muita violência Já Muita amargura É muito Ressentimento Então Jonas Ele não quer Que aquele povo Seja salvo Ele não quer Que aquele povo Seja perdoado Não, ele quer Que Deus Castigue Os ninivitas Pelo que eles fizeram No passado Com os judeus Essa é a briga Ali Olha Olha lá Só pra você entender Olha o capítulo 4 Como é um livro Bem curto É fácil de a gente Andar aí Entre um capítulo e outro Olha o capítulo 4 Versículo 2 Você vai ver Esse sentimento De Jonas Em relação a niniv E orou ao Senhor E disse Ah Senhor Não foi isso Que eu disse Estando ainda Na minha terra Lá quando ele fugiu Por isso me adiantei Fugindo para Tars Pois sabia Que és Deus clemente Misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade E que te arrependes Do mal E foi o que aconteceu No final do livro De Jonas Deus vai Jonas vai lá na cidade Vai proclamar O povo vai se arrepender Deus vai perdoar E é exatamente isso Que Jonas não queria Jonas não queria isso Ou seja Jonas é um Missionário Que não quer Fazer missões Ele não quer Levar o amor De Deus Para os outros Ele quer levar A punição De Deus Por isso que Esse conflito Tão intenso Na vida De Jonas Mas Deus Não vai deixar Isso barato Não Jonas sair Fugindo assim Não Vamos ver O que vai acontecer Aqui Deus procurando Jonas No versículo 4 Olha Vamos ler Aí o que diz Mas o Senhor Lançou sobre o mar Um forte vento E fez-se no mar Uma grande tempestade E o navio Estava a ponto De se despedaçar Então vamos pensar Aqui pessoal Olha para mim Jonas estava achando Que tudo estava resolvido Ah não Peguei um barco Estou fugindo De Deus Está tudo tranquilo Como diz Amus Tranquilo Favorável Né Mas não é isso Que aconteceu Não Né Não é isso Que aconteceu Não Deus Está atrás De Jonas Olha o que diz Aí a Bíblia Fala que Deus Lançou Um forte Vento Uma grande Tempestade Né Jonas Achando que tudo Estava resolvido Tudo estava Tranquilo Não Deus vai Atrás De Jonas Pessoal Sabe que as tempestades Na nossa vida Muitas vezes são enviadas Pelo próprio Deus Porque a gente está Fora da rota Se está acontecendo Uma tempestade Na sua vida Às vezes O próprio Deus Está querendo tirar Você desse caminho É Difícil entender Essas coisas aí Mas Diz o Isaías Que os caminhos de Deus São maiores Do que os nossos caminhos As tempestades de Deus Muitas vezes São pedagógicas Nos ensinam Ele faz Muitas vezes Um terremoto Em nossa vida Para a gente Colocar alguma coisa Em ordem Os marinheiros Faziam aquela rota Do Mediterrâneo Diz assim Tem alguma coisa errada Está no versículo 4 Né Tem alguma coisa errada Eles vão perceber aí O versículo 5 Agora né Vamos ver aí Pode passar Gilson O versículo 5 Ele vai causar problemas Naquela embarcação Olha o que diz O versículo 5 Então os marinheiros Cheios de medo Clamavam cada um Ao seu Deus E lançavam ao mar A carga Que estava no navio Para aliviarem Do peso dela Jonas porém Havia descido Ao porão E se deitado E dormia Profundamente Pessoal Na família Jonas Tudo que está acontecendo Aqui dentro Desse navio O causador É o Jonas Ele é o causador Aqueles que foram Chamados para ser Uma benção E andam pela desobediência Se tornam Uma maldição E assim Aqueles marinheiros Percebem Que alguma coisa Está errada Que aquela fúria Do mar Eles começam Buscar respostas Eles começam A orar A orar aos seus Deuses Pagãos Enquanto eles Estão orando Lá desesperados Diz a vida Que Jonas Está dormindo Interessante Que fala Que ele dormiu Um sono Profundo Provavelmente Sabe Quando a pessoa Está deprimida Ela acorda Dorme Da meia Das onze Da noite Até as Oito da manhã Aí levanta Uma café Dorme Das nove A meio dia Aí almoça Dorme Das duas À seis Da tarde Aí levanta As seis Dormindo Das nove À meia Noite Aí vai Dormindo Aí você fala Não está legal Isso aí Você está fugindo De alguma coisa Alguma coisa Na vida emocional Dela está tentando Esconder Fugir De algum problema Na vida espiritual Então Esse sono De Jonas É um sono De fuga É um sono De tentar Esquecer Do que ele está Causando A sua vida Está causando Jonas Jonas Provoca Tempestades Causa Prejuízos Os marinheiros Tiveram que jogar Fora a carga Do navio Houve atraso Na viagem Houve perda De material Por causa Da desobediência De Jonas Jonas Se esconde No porão Do navio Não quer ser Percebido Quer viajar Escondido Não quer ser Descoberto Enquanto Enquanto Isso Lá Eles estão Orando Aos Deuses Deles Estão Pedindo Aos Deuses Deles Para O mar Se acalmar E eles Vão Agora Confrontar Jonas Versículo 6 a 8 Veja na sua Bíblia Chegou-se A ele O mestre Do navio E lhe disse O que se passa Contigo Agarrado No sono Levanta Te invoca O teu Deus Talvez Assim Esse Deus Se lembre De nós Para que Não Pereçamos E dizia Uns aos outros Vinde Lancemos Sortes Para que Saibamos Por causa De quem Nos sobrevei Este mal E lançaram Sortes E a sorte Caiu Sobre quem Jonas Então lhe disseram Declara-nos Agora Por causa De quem Nos sobrevei Este mal Que ocupação É a tua Da onde Vens Qual a tua Terra De quem És De que Povo És tu Pessoal Sabe o que eu acho Interessante aqui É que não é Jonas Que vai lá E fala Com os Marinheiros Não Ao contrário Os marinheiros Ímpios Exortam Jonas Ei Chama o teu Deus Jonas Vai orar Jonas Eles estão Alertando O profeta Que deveria o profeta Estar alertando Eles Mas é o contrário Está invertido Aí Os caras Dizem assim Jonas Vai orar Por que Dormir Cadê a sua Fé Invoca o teu Deus Eu fico Pensando Eu fico pensando Assim Quando a gente Vê por exemplo As vezes Um muçulmano Orando Cinco Vezes Por dia E as vezes A gente não ora Passa o dia Inteiro E não ora E o muçulmano Cinco Por dia Ele para E ora São coisas Assim Que a gente Fala Nossa Como a nossa Fé É tão pequena Religiões Do mundo Se dedicando Aos seus Deuses E nós Muitas vezes Sabemos Que servimos A um Deus Vivo Único Deus Digno De adoração Somos Confrontados Por essas Pessoas E eles Vão fazer o que? Eles vão Lançar sorte Para ver Quem está a culpa? Porque não era normal Aquela tempestade Naqueles Daquela forma Que estava E eles falam Que vão Lançar Sorts Está no versículo Da Bíblia Lançar Sorts Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Aqui na época Bíblica Eles tinham Esse costume Lançar Sorts Aconteceu Isso No caso De Acã Josué Sete Aconteceu No caso De Josué Josué Quinze Aconteceu Lá Com o caso De Jonatas 1 Samuel 14 Lá em Matias Quando foi escolher O apóstolo Para substituir Judas Atos 1 Porque eles Entendiam que era Uma forma De entender A vontade De Deus Lançar Sorte Só que nós Entendemos que A partir Hoje Nós não Fazemos mais Isso Porque desde Que o Espírito Santo Capítulo 2 De Atos Desceu Não vemos Na Bíblia Nenhuma Alusão Mais Sobre Lançar Sorte Ou seja A partir De agora A sorte Não existe Mais Agora você Pede orientação Ao Espírito Santo E recebe Essa orientação Do que você Deve fazer Entenda bem Então se você Está em dúvida Não sei se é o caso Com a bicicleta Não vai pegar Um papel Sim ou não E vai jogar Não Você vai dizer Assim Espírito Santo Me mostra O caminho É por aí Que a gente vai Não se lança Mais sorte Busca-se A orientação Do Espírito Santo E assim Aqueles homens Lá Veja aí O versículo 7 e 8 Versículo 7 Já falei E diziam os outros Vinde Lancemos Sorte Para que saibamos Por causa de quem Nos sobreveio Este mal Deixa eu ler o 9 Agora que eu já li o 8 O 9 Ele respondeu Olha o que ele diz Jonas Sou hebreu E temo ao Senhor O Deus do céu Que fez o mar E a terra Agora ele confessa Ele fala assim O problema sou eu Eu sou hebreu Eu temo ao Senhor E ele sabe Quem fez o céu A terra A natureza Foi Deus Ele fala Deus que fez Tudo isso Jonas ele Crê Na mente Mas vive Errado Isso acontece Com muitos crentes Hoje Tem um entendimento Correto Mas o coração Falta A prática Tem uma profissão De fé simbólica Mas não de conduta Foi o que eu preguei Semana passada Aqui Irmãos Não adianta conhecer E não praticar Que adianta conhecer A Bíblia inteira E não praticar A Bíblia Misericórdia Jesus falou assim Não quero sacrifício Quero obediência Obediência Então A gente precisa Conhecer sim Mas muito mais Praticar Olha o versículo 10 Até o 12 Então os homens Ficaram possuídos De grande temor E lhe disseram Que é isto que fizeste Pois sabiam os homens Que ele fugia Da presença do Senhor Porque ele havia declarado Disseram-lhe Que te faremos Para que o mar Se nos acalme Porque o mar Ia se tornando Cada vez mais Tempestuoso Verso 12 Respondeu-lhe Tomai-me E lançai-me ao mar E o mar se aquetará Porque eu sei Que por minha causa Eu vou sobreveio Esta grande tempestade Né Ou seja, pessoal Jonas fala Fala Não, eu sou o problema Eu sou o motivo Eu estou fugindo de Deus Né É Eu Me joguem no mar Né Interessante isso aqui Né Me joguem Alguém em sã consciência Fala assim Me joga no mar Né Ah, que legal Me joga aí Sem bote salva-vida Sem aqueles colete Salva-vida Não, me joga Eu vou sair nadando aqui Dois mil quilômetros Gente, quem em sã consciência Faz isso? Né Quem tem a coragem De dizer assim Não Me põe na forca É Me mate Me põe na cadeira elétrica Me põe na Não, gente Não faz isso não Sabe por que Jonas Está fazendo isso? Porque ele Ele está Ele está Envolvido com sentimentos Errados Ele está assim Ah, Deus A vida perdeu sentido Ah, Deus Minha vida está sem graça Eu não tenho alegria mais Me mate Me jogue no mar Quem sabe Deus vai ter piedade em mim Né Quem sabe Ele se lembre de mim Quando estiver lá No mundo dos mortos Né E tanto que jeito Assim, sabe Aquela Falta de vontade de viver Né É Como se Deus Deus é guerra Deus Você quer guerra? Então agora é guerra Você quer briga, Deus? Então é briga Então eu vou me matar Autocomiseração Né Tem uma frase que eu gosto, gente Eu queria que todo mundo Fizesse isso Bata a porta na cara Da autopiedade Bata a porta na cara Da autocomiseração Sabe o que é isso? Ter pena de si mesmo Ah, eu sofro tanto Ah, o meu sofrimento é maior Do que o de todos Eu sou o que mais sofre Nessa casa Eu sou o perseguido No trabalho Para de ser Dessa autocomiseração Essa autopiedade Bate a porta na cara Da autopiedade Jonas ele Acha que vai Se matando aí Ele vai tocar Chamar a atenção de Deus Porque está emburrado com Deus Ele não quer que os ninivitas Sejam salvos Ele quer que a sua vontade Prevaleça E não a de Deus A minha vontade Tem que ser prevalecida O meu jeito A minha forma O meu Os meus planos O meu desejo Não o de Deus O meu Olha o versículo 13 a 16 Para a gente fechar Esse 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 último slide Penúltimo slide Olha Entretanto Os homens Remavam Esforçando-se Por alcançar a terra Mas não podiam Porquanto o mar Ia se tornando cada vez Mais tempestuoso Contra eles Então clamaram ao Senhor E disseram Ah Senhor Rogamos-te que não pereçamos Por causa da vida Deste homem E não faça cair sobre nós Este sangue Quanto a nós Inocente Porque tu Senhor Fizeste como te aprouve E levantaram a Jonas E o lançaram ao mar E cessou o mar Da sua fúria Temeram Temeram Pois estes Homens Em extremo Ao Senhor E ofereceram Sacrifício Ao Senhor E fizeram Votos Né Interessante Né Que Em meio a tudo E tudo isso Que está acontecendo Na vida de Jonas Aquelas pessoas Se convertem A Deus Aquelas pessoas Se entregam Eles Eles falam Eles falam com Deus Né Ah Senhor Né Que não Não pereçamos Né E eles Fazem Oferecem Seus votos A Deus Antes Eles clamavam Aos deuses Pagãos Agora eles Clamam ao Senhor Criador do céu E da terra Né E último Slide Aí Jonas E o grande peixe Né Versículo 17 Vamos ver o que diz Aí Deparou o Senhor Um grande peixe Para que tragassem A Jonas E esteve Jonas Três dias E três noites No ventre Do peixe Né Mas pastor Como que um homem Fica dentro de um peixe Três dias Gente Não me faz Pergunta difícil Como que o mar vermelho Se abriu Não sei Como que uma serpente Fala com Adão e Eva Não sei Como que a jumenta De balaão Conversou com o homem lá Não sei Uma vez Perguntaram para Calbarte Calbarte Grande teólogo Falou Calbarte Você acredita mesmo Que a jumenta De balaão Ela falou Calbarte Falou assim Olha Não quero saber Se ela falou Eu quero saber O que ela disse O que importa Para mim É o que ela disse O livro de Jonas Fala dessa experiência Onde esse Homem Foi tomado Por esse peixe Grande peixe Deus fez Uma operação Resgate Para trazer O profeta De volta Ao centro Da vontade De Deus O peixe Foi o meio Pelo qual Jonas Foi salvo Da morte Por afogamento Jonas queria morrer Morrer como Um coitado Cheio de Autopiedade Morrer nas águas Do mar Esquecido Mas Deus O despertou Dentro de um Grande peixe Poupou Da morte O bilhete Da passagem Que Jonas Adquiriu Dava o direito De ele chegar A Tarsis Mas Deus Mudou a sua Viagem Deus mudou A conduta A condução Deus colocou Um grande peixe Para o trazer A vontade De Deus É interessante Pessoal Indo pro final Que o livro De Jonas Mostra que A natureza Deus manda Deus criou A natureza A natureza Submete A vontade De Deus O vento O mar O peixe Lá no capítulo 4 Fala da planta Deus ele Governa Todo A criação Ele é o Deus Dos homens E da criação Da natureza Pode passar Gilson E eu quero Concluir Essa mensagem O pessoal pode Ir preparando aqui Para a gente cantar Uma música Dizendo o seguinte O livro de Jonas Tem quatro capítulos Um livro bem pequenininho E nesse livro de Jonas Aparecem muitas ordens A primeira ordem De Deus É versículo 1 Dizendo pro profeta Vá Para Nínive Depois Deus dá ordens Para o vento Provocar uma tempestade Deus dá ordem Para o peixe Engolir Jonas Deus dá ordem Depois capítulo 2 Pro Jonas Ser vomitado Pelo peixe No capítulo 4 Deus dá ordem Para a planta Crescer E proteger O profeta Depois ele manda Uma lagarta Atacar a planta E fazer a planta morrer Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Escute bem Todas essas ordens Foram obedecidas O único que não obedeceu Foi o profeta Jonas O único que não obedeceu A criação obedece O peixe obedece A natureza obedece Um verme Obedece Obedece E o coração humano De Jonas Desobedece a Deus É triste Porque O Jonas Ele não é um personagem Mitológico O Jonas Foi um personagem real E hoje Tem muito Jonas Deus não colocou A história dele Simplesmente Para alegrar As crianças Que tinham Um grande peixe Lá na Bíblia Não Também Porque é tão lindo A gente ver a criação de Deus E os milagres de Deus As crianças ficam fascinadas Eu por exemplo Quando eu vou num zoológico Já fui Faz tempo que eu não vou E quando eu vejo Uma girafa Uma girafa Aquele peixe Que eu falo Não Deus é maravilhoso Mas não só Para mostrar A criação de Deus Mas para mostrar Que o ser humano Pode se perder No seu caminho O ser humano Pode se perder Na sua estrada Vida Pegar atalhos O ser humano Pode fugir Da vontade de Deus Para a sua vida Talvez você hoje aqui Ouve essa mensagem Diz É pastor Realmente A coisa é por aí Talvez você já comprou Essa passagem Pegou o navio E a tempestade Está acontecendo A tempestade Está acontecendo Na sua vida Mas Deus Não desiste De nós Ele nos busca Ele nos chama Ele nos convida Ele nos dá Uma nova oportunidade Eu quero cantar Uma música Que Ela fala Sobre isso Ela diz A tua luz Acendeu O meu coração E eu pude ver Em meio A escuridão A tua presença A tua fidelidade Sua graça E o seu amor Me levantaram Outra vez Me deram forças E o refrão Diz Eu irei contigo Por onde quer Que fores Meu senhor O teu chamado Cumprirei Na alegria Ou na dor E toda vez Que eu chorar Ou quiser Desanimar O teu espírito Me consolará Se é na fraqueza Do meu ser Que manifesto Que manifestas O teu poder Eis Eis-me aqui Dependo De ti Preciso De ti Essa é a nossa oração Queridos Para não sair Da vontade De Deus Você tem que fazer Essa oração Todos os dias Meu Deus Não me deixe Andar em caminhos Que não são Da tua vontade Espírito Santo Me orienta Essa pessoa Que eu devo Namorar Essa pessoa Que eu vou Me casar Essa pessoa Que eu vou Constituir Uma empresa Eu vou Começar Esse curso Eu vou Vender a minha Casa Eu vou Mudar de cidade Eu vou Mudar de igreja Eu vou Largar o ministério Essa é a oração Diária Não me deixe Me perder Em mim mesmo Em mim mesmo